Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, uma ótima quarta-feira para todos. Vamos juntos? Já chega logo largando aquele seu like, que é super importante. Comenta aqui no nosso conteúdo, compartilha também para que outros vascaínos conheçam o nosso canal. E claro, é novo? Então seja bem-vindo. Se inscreva aqui no Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Vamos falar da lesão do Sarrafiori, que está fora da temporada, da ótima rodada que começou a 29ª para o Vasco da Gama. Vamos ficar a 2 pontos do G4. Aliás, ontem eu fiz um vídeo de muita gente zoando, sacanejando. Ah, tá maluco, Azevedo, brigar pelo título? Aguardem! Como diz o nosso parceiro Jader Souza lá de Goiânia, o Vasco não perde mais. Anota aí, pega essa dica, hashtag, fica a dica do nosso canal. Vamos falar também sobre... O cano está indo embora mesmo? Tem certeza? Ou você caiu em fake news? Daqui a pouquinho tudo isso e muito mais depois da vinheta, que eu rodo é super rápido. E eu volto com muita informação. Ah, hoje tem live, hein? Hoje tem live às 8 da noite, então não perde tempo. Marca na agenda que a resenha vai ser direta. Já volto! Aí sim, papai, falei que era super rápido. Rodou a vinheta e a gente já voltou para bater aquele papo com você. Para falar do Vasco da Gama. Cano está indo embora. É mentira! Como assim, Zabedo? De novo, de novo. É mentira! Você cai em qualquer história. Não, torcedor. Se liga quem está dando a notícia. Ah, foi XYZ. Olha a credibilidade XYZ. Aí agora veio o Luxemburgo falando que não sondei ninguém. Posso dar uma notícia aqui para você, torcedor? Nem o Luxemburgo sabe se continua ano que vem. Como é que ele vai sondar o cano? E na boa, torcedor, pensa comigo. Você acha que o cano vai trocar o Vasco pelo Cruzeiro? Para! Para, parceiro! Sabe o que é isso daqui? Exatamente, cano e Vasco. Forte aliança, irmão. É aliança muito forte entre os dois. Esquece, não vá embora, papai. E se for para a Série A, renova com tranquilidade. Mas vou falar com você aqui sobre a forte aliança. Parceira do Vasco da Gama, patrocinadora do Vasco, que vai proteger o seu carro e a sua residência também. A assistência é 24 horas, não deixa você na mão. Quer saber como? Está na descrição do vídeo aqui. Você clica e abre logo a sua conversa com a galera da forte aliança. E o principal, a taxa de adesão vai 100% para o Vasco. Então contribua também com o Vascão da Gama. Como o cano contribui. E nessa forte aliança com o Vasco da Gama. Não me esquece, papai. Não há menor chance. É fake news. Mas, Azevedo, caso o Vasco não suba o cano, fica. Aí é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque o Vasco não terá recursos para manter o cano, que é um jogador caro. Então, torcedor, nesse momento em que o Cruzeiro vai ficar na Série B, não vai subir, esquece. Ele não vai para o Cruzeiro. Ele não vai trocar o Vasco pelo Cruzeiro. Não tem a menor chance. Não caia em fake news, torcedor. Ó, abre o olho. Saiba em quem confiar. Analisa bem. Tem gente que gosta só de clique. Vamos embora. Vamos tocar o barco aqui e falar do Sarrafiore. Rapaz, olha. Quem lembra aqui, eu estava fazendo o jogo e falei, olha, problema grave no joelho dele. Na narração eu falei, tem que tirar. Ô, Diniz, troca ele e tal. E não entendi os médicos. Sincero e honestamente, o médico que atendeu, eu não sei nem o nome do médico do Vasco, que não observou que a lesão era grave. Pô, eu que não sou médico, estou no Rio. O cara em Sergipe, pela televisão, vi que ele caiu por cima do joelho e ficou sentindo muitas dores. Aí ele quis voltar. Espera aí. Ele foi guerreiro. Sensacional. Foi mesmo. Foi um cara... Exatamente isso aí que você pensou. E falou que faria tudo de novo pelo Vasco, ele tem que honrar a camisa, tem que ajudar os companheiros. Cara, espetacular. Aliás, tenho o meu respeito mais ainda por essa atitude. Porque ele honrou a camisa que ele veste, a profissão que ele escolheu. Esse argentino tem sangue. Não é igual um outro que foi embora, não. Mas vamos lá. Mas o médico, deixei ele voltar com uma lesão no joelho. Ah, só foi diagnosticado no dia seguinte. Ô, ô, ô. Quando se tem experiência no mercado, e eu converso com vários médicos, tem lesões que você fala assim, opa, já encostei, já senti que deu ruim. Não vai voltar, não vou permitir, porque pode agravar. E ele tentou. Ele voltava manquitolando, manquitolando. Cara, está fora da temporada, vai fazer a cirurgia. Bota aí pelo menos seis meses de recuperação para o menino. Boa sorte, vai passar logo. Você é o menino, vai recuperar, vai voltar forte. E o Vasco, para mim, tem que renovar com o garoto. Primeiro porque se acidentou trabalhando pelo Vasco. Rompeu o ligamento do joelho jogando pelo Vasco. Há um contrato de empréstimo até o final do ano. Então renova até pelo menos o meio do ano, para que quando ele volte a jogar, o Vasco utilize ele três meses. Pelo menos que seriam os três meses que ele não vai utilizar agora. Dois, três meses. E aí depois, observa, voltou bem, dá para recuperar. Vamos estender o contrato até o fim do ano. Por esses motivos, por gratidão e respeito que ele teve a camisa do Vasco. Hoje em dia, torcedor, não é fácil ter isso. São valores que ele mostrou ter. E olha, merece meu aplauso. E aqui segue a minha oração para ele também, para ficar bom e voltar logo. Vai ficar bom, Sarrafiore. É isso. Boa recuperação. Vou operar aí nos próximos dias e logo vai voltar. Bom, quem vai voltar em breve também é o Andrei. O Andrei está na fase já de transição. Vai voltar em breve. O Léo Jabá ainda não. Está na recuperação também, mas não tem uma data exata para voltar. O Andrei está um pouco mais avançado. Fez falta o Andrei no meio campo, na sua avaliação contra a equipe do Confiança. Ele não joga contra o Sampaio Correia. Mas fez falta o Andrei nessa partida? O melhor substituto seria o Galarça. Bota o pé que traz o Marquinhos Gabriel. Opina aqui. Deixa aqui a sua sugestão. Porque hoje tem mais jogos de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E a sugestão está aqui. Net Bet, hein? Aposte em você. Não perca tempo. É bom de palpite. O pai ontem já cravou uma tripla aqui. Botei aqui do ladinho. Ah, papai. É 25 que virava 358 reais. Nada mal, né? Não está ali, sem fazer nada e tal. E dê uma secada nos adversários do Vasco. Ah, papai. E deu certo. E o dinheirinho foi para o bolso do pai. Então aposte em você. Pega o link aqui nos comentários fixados também. Bom. Ai, fiquei até emocionado. Porque a tabela está favorecendo. Ontem, quando eu fiz o vídeo, falei em liderança, em título. Nossa, você está maluco. Título da Série B? O Vasco não pega. Se a servida está doente. Porra, interna esse maluco aí. Ontem, Goiás perdeu. Havaí empatou. Botafogo vai pegar o CRB. O que pode acontecer? Suspense. Imagina o empatezinho, hein? Botafogo fica ali, pertinho. CRB, pertinho. E o Vasco vence Sampaio Corrêa. Como é que nós fica, hein? Cola no G4. Ah, deixa o Botafogo vencer, Azevedo. Não sei se é bom negócio, não. Quanto mais times próximos, melhor para o Vasco. Botafogo, o Vasco já pega o Botafogo em casa, verdade? Como pega o Curitiba também, dá para sonhar com o título. Ok, quer pé no chão? G4, realidade. Contra o Curitiba a gente já vai entrar no G4. Aqui é duas rodadas. Depois você me cobra, torcedor. A tabela está ajudando. E o Vasco tem que fazer a parte dele, como tem feito nos últimos jogos. Como, por exemplo, vai fazer contra o Sampaio Corrêa. Atenção, torcedor. Não falei ontem aqui que a diretoria do Bolívia, lá do Nordeste, cara, o Nordeste tem uma história muito intrínseca com o Vasco, com grandes jogadores, grandes nomes. E o Vasco é o clube de todos, é o clube do povo, é o legítimo clube do povo. Então, esquece, papai. O Vasco abriu as portas e o Sampaio Corrêa também para você, torcedor. Muitos já compraram ingresso e vão poder ir com a camisa do Vasco. Isso é muito legal. Adversários não são inimigos. E vale muito a torcida e a festa que será no Castelão. Claro, com o Vasco se sentindo em casa. Vai ter uma grande festa para receber o time amanhã lá. Aguarde que eu vou mostrar aqui no canal também. E você, gostou das notícias de hoje, das informações? Só repassando rapidamente. Rodada boa. Náutico venceu o Goiás. Ótimo. O Havaí empatou com a Ponte Preta. Ótimo também. O Vasco vai ter torcida a seu favor com camisa de clube, com a camisa do nosso clube lá no Castelão. Ótimo também. Sarrafiore vai operar pelo menos seis meses fora. Boa recuperação para o menino. Força que vai dar tudo certo. E a atitude dele foi uma atitude gigante de permanecer em campo. E o cano não sai, papai. Esquece. É fake news o negócio de cruzeiro. Não tem um clube. Pré-contrato com o Santos. A cada semana eles inventam uma. E vão tentando. E clica daqui. Clica dali. E a verdade você tem aqui. É tudo nosso, hein? Olha, live hoje às oito da noite. Eu espero você. Galera do Trem Bala, tem vídeo exclusivo para você. Venha ser membro do canal. Toda semana tem vídeo exclusivo. Até a próxima.